O Parlamento da Cataluña aprovou nesta segunda-feira uma resolução para iniciar o processo de separação da região do Nordeste da Espanha. Os dois grupos independentistas da Câmara aprovaram com 72 votos a favor e 63 contrários, um acordo no qual declaram o início do processo de criação do Estado catalão. Estamos satisfeitos com o passo que o Parlamento tomou. Estamos cientes de que serão necessários outros passos que precisamos de unidade para construir um governo e estabilidade institucional para concluir o processo que foi solenemente lançado pelo Parlamento hoje. A República Independente pode ser criada em 2017 e desta forma não ficaria condicionada às decisões do Estado espanhol. O chefe de governo da Espanha, Mariano Rajoy, anunciou que vai apresentar recurso ao Tribunal Constitucional para invalidar a resolução aprovada pelo Parlamento Regional Catalão.